E aí E aí E aí Agora sim Nani boba Pô tem que botar de tarde Sei lá cara botei corrente Ah tá bonito, olha que bonito Caraca, mas tem uma foto Não sei qual Eu sei que eu sou bonito Tem contato? Não tem contato essa bosta Fantasma Por que tá fantasma cara Acho que o criador Botou fantasma Olha Nani boba sabe que a gente tá numa mesa de sinuca né Sabe disso né, tá ligado né Eu tá ligado Porra que eu já ia rodar já o falha aqui Primeiro buraco Caraca é sinuca ou bolicha essa bosta Como que eu tô em quinto Se eu tô no caminho certo Só tem... Como que você tá em primeiro Pega o 3 5 Entra umas lanternas aqui que trava Cara que injusto Ah mano que injusto Foi injusto o 3 5 não ganhar aé Injusta é eu... eu caí Isso foi injusto, injusto total Pega o 3 5 Cai fora, cai fora Galicia, delicia Maluco, isso aqui não é bola de sinuga não, isso aqui é de boliche. Ah, tem uns postes no meio do negócio. Ah, isso aí. Sai de mim, cara. Sai de mim. Como é que tem um poste mesmo de sinuga? Tem um poste, cara. Eu vi ali. Ah, e tem exclamaçãozinha na saída do túnel, cara. Escolache, hein? Que isolado. É muita maldade. Pior que tretaria isso daí. É um postezinho fininho na saída do bagulho. Eu consegui bater os postes. Não, isso daí é maldade no coração. Olha que maneiro mesmo. Que bonita. Que bonita, cara. Que bonita. Eu tenho na casa de praia lá em cima. Lá na casa de praia tem mesmo de Totó. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Caraca, esses túnel são malignos para qualquer cinto. Vamos para qualquer cavação. Pô, vocês podiam errar aí, né, cara? Batendo em posse, alguma coisa aí, né? Ah, é. Deu sonho a gente fazer isso, né? Ah. Errei nada. Com o Fire. Terminal, cara. Eu não acredito, cara. Pô, Padamã. O que que foi? O que que eu fiz? Não sei. Como é que você pode deixar ele ganhar, velho? Eu não fiz nada, cara. Eu cheguei em terceiro e não posso fazer. Pô, eu cheguei em terceiro. É a vida. É a vida. Eu não posso fazer nada. Ai, que favorito nessa puta. É a minha primeira, né, senhor? Na minha live não acontece isso aí, né? Que é incrível, né, cara? Na minha live eu chego... Eu não chego nunca em terceiro. Eu só tomo em cima. Tá bom, né? Pô, na minha live não acontece isso aí, cara. Boa, gostei. Tchau, tchau.